A Bolsa de Valores bateu o recorde e chegou aos 136 mil pontos. Beleza, tá subindo, é hora de entrar. Não, já subiu bastante, é hora de vender. E agora o que eu faço? Calma que eu vou explicar tudo nesse vídeo pra você. E esse vídeo vai ter também algo muito importante que é estratégia. Pra você nunca mais ficar na dúvida quando a Bolsa sobe ou quando a Bolsa desce. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Luciano Fernandes e eu gosto de ensinar sobre inteligência financeira e investimentos. Pra que você aprenda a cuidar melhor do seu dinheiro, coloque ele pra trabalhar, construa patrimônio e tenha liberdade e poder de escolher no futuro. Que eu acho que é isso que você quer. Qualidade de vida, né? Agora e no futuro. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações aí porque eu posto dois vídeos por semana de graça pra você. Conteúdo de qualidade. É só você olhar os outros vídeos aí. É o seguinte, a semana começou com a Bolsa em alta. Bateu a máxima histórica. Acabou fechando ali em 135, 900 e pouco. Mas bateu em 136. Isso foi o máximo. E aí começa a haver notícias. E pessoas apavoradas. Pessoas ficam apavoradas quando sobe também. As pessoas ficam apavoradas de qualquer forma. Pra você nunca mais ter dúvida, tá bem? Uma vez que você aprenda, você não depende mais de informações sensacionalistas. Tá legal? Inclusive eu coloco no título do vídeo aqui, comprar ou vender, exatamente porque é isso que vai fazer você clicar pra vir aqui e aprender a estratégia correta. A Bolsa, no curto prazo, é movida por emoções e expectativas. Expectativas geram emoções. Na sua vida, qualquer expectativa gera emoção. Então, no curto prazo, as emoções das pessoas as fazem vender ou comprar. Mesmo que sejam grandes instituições financeiras mexendo na Bolsa, no final das contas são pessoas que estão ali tomando as decisões. Essas decisões são baseadas em emoções e as emoções são causadas pelas expectativas. Tá legal? Então, no curto prazo, a Bolsa é imprevisível. Lá atrás, quando eu tava começando a investir, que teve um impeachment da Dilma. Daí todo mundo imaginava, nossa, impeachment da Dilma vai subir depois que confirmar o impeachment. Aí o que aconteceu? Subiu antes e quando confirmou o impeachment, caiu. Tomei um tufo naquela época, perdi dinheiro porque eu não sabia direito o que eu tava fazendo. A Bolsa sobe no boato e realiza no fato. Você já ouviu essa? No boato, na expectativa. E depois quando acontece, aí aquilo ali já passou e normalmente ela cai. Então agora, a Bolsa, há pouco tempo eu fiz um vídeo falando que a Bolsa de Valores do Brasil era a pior do mundo no primeiro semestre. Só caiu. Agora teve várias altas direto em sequência. E aí já começa a falar, Bolsa de Valores, Bolsa de Valores. É sempre assim. Bolsa sobe e começa as notícias. E aí todo mundo quer entrar. Só que entrar quando a Bolsa está subindo, é a pessoa completamente inexperiente, completamente sardinha, vai ser engolido pelos tubarões. Por quê? Vai comprar na alta, aí espera que suba, aí o negócio volta a descer, porque sempre sobe e desce, sobe e desce. Aí quando desce, a pessoa se apavora, vende, perde dinheiro e põe a culpa na Bolsa. Mas a culpa não foi da Bolsa, a culpa foi dela, que não tinha estratégia nenhuma. Tá bom? Bom, agora eu estou aqui no Google, estou aqui no Ibovespa, que é a média da Bolsa de Valores. Tem empresas que modificam, as empresas individualmente vão variar diferente. Isso aqui é a média das ações mais negociadas da Bolsa, que acaba levando o índice Ibovespa, que é o índice oficial, para cima ou para baixo. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui você coloca no Google Ibovespa, como eu mostrei aqui em cima. Então vamos lá. Isso aqui é o dia de hoje, o mercado já está aberto no horário que eu estou gravando, já está subindo 1,36%. Cinco dias, você vai ver que subiu nos últimos cinco dias, aqui tendo a máxima ontem, 19 de agosto. Tá bem? Então, olha só, um mês. Opa, já é diferente. Dia 6 de agosto, olha aqui, eu já estava aqui embaixo. Tá legal? Seis meses, vamos dar uma olhada? Olha, subiu 4,51%. Ô, legal, mas se eu pegar desde o início do ano, subiu 2,32%, porque vinha caindo. Então você tem que entender que a Bolsa vai variar. Quanto mais longo o prazo, mais fidedigno para eu tomar minhas decisões. Cinco anos, já tenho uma decisão melhor. Máximo aqui, que é desde 2006. É pouco ainda, mas você já tem aí uma visão melhor da Bolsa de Valores. No longo prazo, a Bolsa sempre sobe, mas no curto prazo ela vai variar, descer, subir, bloquear para um lado ou para o outro. E você não pode tomar as decisões no curto prazo. Mas outra coisa que eu queria mostrar para você é que agora está muito bem, está na máxima histórica. A gente está vendo aqui, se eu pegar o máximo, realmente estamos na máxima histórica. A Bolsa nunca esteve tão alta. Mas você sempre tem que olhar em relação ao dólar. E isso é uma coisa que a pessoa leiga nem sabe. Tá bem? Então eu não vou complicar aqui. Eu só vou mostrar para você que você tem que ver o Ibovespa em dólar para comparar com o dólar. E o dólar também está alto. Então acontece que no momento a gente está em 25 mil pontos aqui em dólar, mas já esteve aqui 27 mil pontos. Então tem todo esse período aqui. A Bolsa não está na sua máxima histórica no dólar. Só para você aprender. Então aqui você já teve dois aprendizados. O primeiro, que é sobre não tome as suas decisões baseado no curto prazo, porque o curto prazo é emoções e expectativa. E segundo, sempre avalie também o Ibovespa em dólar, porque é real, é mais real. É de fato como está a nossa Bolsa em relação à moeda mais forte do mundo, que é o parâmetro que a gente usa. Tá legal? Agora outro aprendizado importante, né? O seu resultado na Bolsa, se for no curto prazo, se você ficar avaliando em seis meses, um ano, vai depender muito do momento que você entrou e que você saiu. Então dá uma olhada aqui nessa foto aqui, por exemplo. Vamos imaginar que você começou a investir bem aqui, no lugar dessa seta aqui, no momento mais baixo dos últimos seis meses. Legal? Aí chega agora, nesse momento aqui. Olha a seta lá em cima que nós estamos, né? Aí você pensa, uau, subiu um monte, vou vender. Beleza, você ganha algum dinheirinho, né? Você teve sorte de entrar num momento baixo, teve sorte de ela subir, e aí você vai e olha, beleza, vou vender. E aí o que acontece é que você ganha pouco dinheiro. É o que eu chamo de colocar lucrinho no bolso. É pouco dinheiro. Se você ficar mais tempo com essa ação e ela continuar subindo, você vai colocar muito mais dinheiro no bolso. Mas como saber se ela vai continuar subindo, Luciano? Aí é que tá, você não sabe, eu também não sei. E ninguém sabe, só Deus sabe. E Deus não vai dizer pra você. Então você vai ter que ter estratégia que não dependa de ela estar subindo ou ela estar descendo. A estratégia é, eu compro ações, olhando a empresa que está por trás. O número financeiro da empresa, se ela dá lucro, se ela tem dívida, qual é a margem, qual é o lucro operacional. E eu vou aprendendo a avaliar esses números. Não precisa ser experto no mercado financeiro, são números básicos que eu ensino lá no meu curso. Investidor completo, qualquer pessoa, criança, idoso, qualquer pessoa aprende a olhar os números e dizer, hum, tá bom, ok? E aí eu compro, me torno sócio. E como sócio, eu fico ao longo do tempo na empresa. Porque ela vai crescer. Enquanto ela continua boa, uma vez por ano eu olho, avalio, continua boa, eu continuo sócio. É isso que importa. E aí você vai pensar, tá, Luciano, mas eu queria pegar essas oportunidades de comprar, subir. É que você tá com cabeça de curto prazo, de ganhar dinheiro rápido, isso aí não vai dar certo. Vai por mim, eu já tentei, eu não teria por que estar dizendo aqui. Se isso fosse o melhor, eu faria um curso de trader, de curto prazo, de comprar e vender. Mas isso é difícil demais, é só pra profissionais muito qualificados e eles também perdem muito dinheiro. O melhor pro cidadão comum que quer ter qualidade de vida comum, eu e você, é compra as ações, analisando a empresa que tá por trás, se torna sócio e fica com elas enquanto ela é sócio. Enquanto você estiver com elas, você vai ficar recebendo ali o lucro da empresa quando ela distribuir lucro. E é isso que você tem que cuidar. A sua renda passiva, o dinheiro que tá caindo dos seus investimentos, ir aumentando a todos os meses. Então você tem também fundos imobiliários, que é o que eu indico lá no meu curso, a carteira que a gente monta, na parte de renda variável tem ações, tem fundos imobiliários e tem investimentos no exterior. Então, você tem que ver, cara, mês de agosto, 2024, beleza, é tanto que eu recebi. Setembro, um pouquinho mais. Outubro, um pouquinho mais. E assim vai indo, até que chegue o momento que esse dinheiro que tá vindo, ele é maior do que o seu custo. Então aí você pode tomar as decisões, o seu custo de vida. Então você está independente financeiramente e você pode tomar as decisões que você quiser, tá bom? Mas como saber qual comprar? É só ter uma estratégia. Dá uma olhada aqui, não vou nem abrir o E-Box 6, só vou trazer esse print aqui pra você de como a gente faz a carteira no curso Investidor Completo e traduziu isso em números reais visíveis na carteira do E-Box 6, que é a nossa plataforma. Vou deixar o link aqui pra você fazer sua inscrição gratuita. Primeiros 30 dias a carteira você tem gratuita, depois tem um custo. mas as outras 4 funcionalidades são gratuitas e tem 3 funcionalidades pagas, tá? Mas a carteira ela vai te mostrar aqui as porcentagens e você tem que lidar com porcentagens. Se você não quer comprar a que tá mais alta, tá tudo bem. A estratégia faz com que você olha a porcentagem que caiu mais e você vai comprar aquela ali, a que caiu mais. Então você vai acabar comprando mais barato. Não tem como explicar toda a estratégia aqui, mas só pra você entender que existe estratégia pra você não comprar caro todo mês, mas comprar todos os meses mesmo que a bolsa esteja em alta. Porque mesmo que a bolsa esteja em alta, tem ações que caíram. Sempre tem, tá bom? Então você vai comprar aquelas ações que caíram mais baseado no número, na estratégia, sem ficar dependendo das suas emoções. Essa é a minha maneira de ensinar. Investir sem pressão, leve, tranquilo. Investimentos existem pra te ajudar e não pra te atrapalhar. Vai focar na sua vida, na sua família, relacionamento com Deus, saúde, trabalho, propósito. Não fica no mercado financeiro o tempo todo. Olhando esse sobe e desce o tempo todo, você vai enlouquecer e mais do que enlouquecer, vai mexer com as suas emoções e você vai perder dinheiro. Óbvio, certo, líquido e certo. Então não faça isso. Invista com a estratégia, pensando no longo prazo, pensando em se tornar sócio de boas empresas e continuar sócio delas enquanto elas forem boas. Esse vídeo trouxe de uma forma resumida, obviamente, a minha estratégia aqui pra você. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui o que você fez com essa alta da bolsa. Você comprou? Você vendeu? Ou você não fez nada? Você simplesmente seguiu a estratégia como eu? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Um abraço. Tchau.